O que é a dictomia esquerda-direita? Sr. Presidente, antes de entrarmos propriamente no tema da política em geral, gostava-lhe de colocar a questão da dictomia esquerda-direita. Acha que isso ainda faz sentido? Podemos falar mesmo desta dictomia ou é mais um espectro? Não, claro, faz sentido, faz todo sentido e acho que a melhor maneira, já não consigo justificar isto, que não seja aliando o debate teórico ao debate concreto ou aos exemplos. O debate teórico está muito assente no modelo de país que nós queremos. Talvez a Covid tenha vindo demonstrar que afinal há muita diferença ideológica, apesar de não queremos aceitar. os Estados Unidos, com aquele modelo que construíram durante toda a sua história, de um país muito mercantilista, muito anglo-saxónico na relação com as políticas públicas, onde o sistema de saúde depende do ordenado de cada um e não há propriamente um sistema de saúde público, a não ser este ObamaCare, que está sempre a sofrer ataques constantes, este modelo mostrou grandes vulnerabilidades. Apesar de tudo, modelos como o modelo português ou o modelo nórdico, e são modelos diferentes, mostraram que nas grandes dificuldades, como aconteceu na crise económica de 2009 e por aí adiante, ou na pandemia sanitária, o Estado e as políticas públicas permitiram que qualquer cidadão tenha ou não tenha condições financeiras, entre no hospital ou entre no centro de vacinação sem ninguém lhe perguntar quanto dinheiro é que tem na conta. Isso, do meu ponto de vista, é muito importante. Pois, veja, eu mal seria se eu achasse que não há distinção esquerda-direita. Eu serei um produto dessa distinção, porque se eu dependesse, e eu pessoalmente, se dependesse da capacidade económica dos meus pais para prosseguir os estudos e cumprir um curso, não teria nunca conseguido. Portanto, também aqui eu acredito que o poder público, o papel do Estado, o papel da organização é muito importante para fazer aquela coisa que na sociologia se chama, às vezes simbolicamente, o elevador social. Por isso, eu acho que isso é muito evidente. Se nós pensarmos no que aconteceu há 10 anos com a crise económica e financeira, percebemos bem como a direita, olhando para o mercado como o salvador da pátria, se equivocou profundamente e o mercado se transformou num verdadeiro monstro predatório, ora pelo lado dos bancos, ora pelo lado da corrupção, ora por todos os lados, mas uma lógica predatória que não fora o Estado e as políticas públicas teriam sucumbido. E acho agora muita piada ver gente muito liberal e muito de direita, em qualquer pequeno abanão que um banco tenha, vai pedir intervenção do Estado rapidamente. Portanto, eu acho que nós também temos aqui um liberalismo comunista, às vezes de grande hipocrisia. Apesar de mal mostrar, há quem ache que o Presidente seja um pouco centralizador. O que acha sobre isto? Quer dizer, eu não é que não mostre. Há coisas em que eu sou centralizador, é evidente. Eu não escondo, nem faço por esconder essa coisa. Há coisas em que é possível delegar e trabalhar em equipa. Há coisas em que, inevitavelmente, para o bem e para o mal, tem que ser o Presidente a assumir e a decidir e ponto final. E eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Apesar de tudo, essa centralização do processo de decisão tem-me permitido conhecer mais profundamente a máquina municipal e tem-me permitido, ao mesmo tempo, ter um contato diário que custa mais, sair mais do corpo, porque verdadeiramente isso implica muito mais trabalho, mas, em alguns casos, também se faz essa oposição de um centralismo à ausência, porque nós também já tivemos muitos casos, ou alguns casos, em que o modelo de gestão não era centralista porque propriamente só se vinha cá uma vez por semana. E, portanto, eu prefiro trabalhar de solo a solo e, com o meu exemplo, puxar pelos outros também. Não sei se concorda comigo, mas, normalmente, quando toda a gente gosta de nós, não é bom sinal. Não. Ao longo deste ano, nós entrevistámos todos os Presidentes juntas e todos disseram bem de si. Não achas isso estranho? Acho muito estranho. Nem era de... Só posso admitir que isso tenha acontecido para vocês estarem a gravar, não é? Isso não é nada normal. E eu não cultivo nada dessa coisa, porque, como se sabe, eu sou muito claro nas minhas opções e as minhas opções têm este problema, que é serem opções. Eu acho que a política de plástico ou os políticos que fazem de conta que gostam de tudo e se dão bem com todos, para mim não serve. Quer dizer, eu sou conhecido por, na Câmara ou nas Assembleias Municipais, com os funcionários, dizer muito o que penso, sempre com muita... tentando sempre fazer isso com muita tranquilidade, mas nunca abdicando de distinguir o que penso do que não penso. E isso faz parte do lado saudável do trabalho de equipa. Agora, com os Presidentes juntas, sinceramente, agora falando a sério, eu acho que há boas razões para... Não é gostar do Presidente da Câmara ou não gostar, não é essa a questão, porque cada um tem o seu feitio, mas do ponto de vista da colaboração institucional, tem havido um trabalho que eu acho que é muito produtivo e não é um trabalho que se possa avaliar abstratamente. Avalie, por exemplo, o papel dos Presidentes juntas e os recursos que eles têm hoje, comparativamente com o que tinham no passado e a relação de proximidade, ou, por exemplo, o que se faz em Gaia e o que se faz noutros municípios aqui da área metropolitana, onde ser Presidentes juntas é basicamente passar a testados. Portanto, apesar de tudo, eu acho que eles têm boas razões para olhar para esta relação e sentir uma relação de parceria, de proximidade, nem sempre consigo dar respostas positivas, até porque se fosse a dar respostas positivas precisava não do orçamento municipal, mas do orçamento de Estado, mas acho que mesmo quando tenho que dizer que não, explico porque é que é não. Claro. Muito bem. Se a Presidente da área metropolitana do Porto não afetou negativamente as suas funções aqui na Presidência? Quer dizer, a mim pessoalmente afetou, porque deu-me muito mais trabalho e tirou-me tempo, já o pouco tempo disponível que tinha, para, olho para ler, por exemplo. Agora, do ponto de vista do desempenho autárquico, acho que só beneficia-o nos processos negociais que nós tivemos em curso, desde o metro, desde a linha de metro, até ao financiamento, ao quadro comunitário, de financiamento comunitário, quer dizer, verdadeiramente, eu não vou dizer que tenha sido valorizado por ser a Presidente da área metropolitana, mas garantidamente estava no núcleo central do conhecimento e do processo de decisão, e isso há de ter valido alguma coisa positiva para a Gaia, claro que sim. Há pouco estávamos a falar das pessoas que gostam de todas de si, e agora, aquelas que não gostam, o que é que gostava de dizer aos seus oponentes? Quer dizer, eu acho que há muita gente que pode não gostar das minhas opções, não é? Pessoas que acham que se devia investir mais em coisas visíveis e menos nas escolas ou na ação social, é uma legitimidade, mas pelo menos as pessoas comigo sabem o que pensam, o que eu penso, e isso já é importante. E depois há outras pessoas que olham para isto numa lógica clubística, ou seja, eu não gosto da pessoa porque ela é do Partido Socialista, ou não gosto não sei o quê, esse é um problema que não tem discussão, eu acho que nós, no poder local, cada vez mais o cidadão tem mostrado que vota nas pessoas, não vota nos partidos. E, portanto, essa lógica da clubística nos partidos não faz sentido nenhum, e o que eu desejo é que haja respeito. Eu não peço que concordem comigo, peço que respeitem as opções, e depois, claro que, a certa altura, também sou eu que tenho que me sujeitar à avaliação das pessoas, e é isso que se faz de quatro a quatro anos. Em termos da avaliação política, esperas chegar a primeiro-ministro? Não, não, espero chegar a presente de Câmara em outubro de 2021, isso sim. Como era normal também o Padre Leão dizer, faz sempre o melhor que podes e sabes, e depois deixas os planos para Deus que ele há de tratar de alguma coisa. Se não tratar, também não tem problema nenhum, eu tenho sempre uma grande tranquilidade, porque no dia em que acabar o contexto autárquico, eu volto para um mundo que eu adoro, que é o mundo da universidade, e portanto, não vim cá à procura de nenhum futuro, nem vim cá para encerrar o meu currículo, vim cá para cumprir uma missão, para fazer uma coisa que gosto muito, mas com a tranquilidade de não ter obsessões, não tenho nenhuma obsessão, nem tenho vontade de usar Gaia como um patamar de ascensão. É trabalhar o melhor que a gente sabe e depois o resto vai acontecendo. Se tivesse condições económicas, quais eram as três medidas estruturais que fazia a nível nacional? Um verdadeiro mercado social de arrendamento, que nós não temos, que é um instrumento que, curiosamente, é um instrumento estranho, porque é um instrumento que tanto é pujante em países com uma tradição muito forte de Estado de Providência, como os países nórdicos, mas também é pujante em países relativamente liberais, anglo-saxónicos, como o Reino Unido, onde o mercado de habitação público é um mercado muito forte. Portanto, aqui até se podia dizer que está um exemplo de opções políticas de raiz ideológica diferentes, mas ao mesmo tempo que vão no mesmo sentido, aparentemente. Eu acho que o país está mesmo apressado no mercado social de habitação, no mercado social de arrendamento, porque crescemos excessivamente à custa da compra, da aquisição. E nós percebemos que basta um pequeno vento nas taxas de juro para, de repente, famílias de classes médias entrarem em colapso porque o componente de pagamento ao banco aumentou. Portanto, isso eu acho que era absolutamente fundamental. Acho que hoje já não se justifica muito dar como exemplo, mas eu darei na mesma o exemplo da saúde. Quer dizer, agora toda a gente adora a saúde como área de intervenção pública e, portanto, eu dou o meu exemplo. Eu não precisei da Covid para trabalhar e até para colocar dinheiro municipal em áreas que não são do município, são do Estado, como, por exemplo, o nosso hospital. Portanto, eu acho que é preciso, uma medida importante, é preciso repensar o modelo de Serviço Nacional de Saúde para o pós-Covid, porque vai haver um Serviço Nacional de Saúde mais exaurido, com uma maior pressão de tudo aquilo que não foi possível fazer por causa da Covid e que vai ter que ser retomado de uma maneira ou de outra. Portanto, eu acho que esse era um elemento absolutamente decisivo. Bom, depois a terceira coisa que se eu pudesse fazer no país era a regionalização, não é evidente, para voltarmos a ter expectativas de cumprir a coesão social e territorial que nós queremos no nosso país e, no caso concreto, na nossa região norte, que tem vindo ao longo dos tempos a perder, apesar de crescer do ponto de vista da capacidade de produção, a perder do ponto de vista do rendimento das pessoas e do bem-estar das pessoas. Há quem me diga, e não sei se este é o termo correto, que o professor Eduardo é refém do vice-presidente. Concorda com isto? Refém em que sentido? Sem ele o líder do UPS, da região norte. Dizem-me isso. Do Conselho de Gaia? Sim. Podem dizer, quer dizer, há muita coisa que se pode dizer. Eu não tenho essa perceção. Aliás, se eu tivesse essa perceção, não tinha neste momento no Executivo Municipal mais pessoas que são de fora do partido do que de pessoas do partido. Se reparar nos vereadores que tenho neste momento na Câmara, são pessoas da minha confiança, a maior parte delas não é sequer militante. Ou não era militante quando entrou. Portanto, acho que isso é uma... não vejo qual é o sentido disso. Até porque nunca ninguém interveio, há um domínio onde ninguém nunca intervém, nem o secretário-geral do partido, que é o domínio da construção da minha equipa. E, portanto, do ponto de vista dos grandes objetivos, também há uma clara perceção de uma opção muito nítida do município a partir... Por isso, mas, sinceramente, que essa questão não se põe. Talvez isso ajude a demonstrar que há um trabalho de equipa e que os vereadores não são propriamente secundarizados. E, no caso, o vice-presidente tem tido um papel que lhe é dado por mim próprio e de participação não é um mero operacional. participa no debate e no trabalho político. Agora, refém não. Refém estou dos meus compromissos com os cidadãos e esses são mesmo meus. Para terminarmos esta parte, está orgulhoso do trabalho? Olhe, se não estivesse, seria mau sinal. Estou... quer dizer, não estou orgulhoso por achar que fizemos milagres. Estou orgulhoso porque o nosso ponto de partida foi muito difícil. Eu sei que hoje já pouca gente se lembra, mas quando nós nos lembrarmos que nós começámos este ciclo autárquico em outubro de 2013 com problemas que duraram três ou quatro anos do ponto de vista financeiro numa Câmara que, por exemplo, estava de tal maneira insustentável em termos financeiros que tinha criado coisas absurdas como a taxa das rampas, por exemplo, ou como a taxa de proteção civil, bom, hoje, apesar de tudo, eu consegui mostrar que é possível ter bom investimento, ter contas em dia e ter desoneração fiscal, ou seja, redução dos impostos. Acabei com a taxa das rampas, que era uma anedota. Acabei com a taxa da proteção civil. Temos baixado o IMI gradualmente. Portanto, tenho orgulho no trabalho que tenho feito, mas como sou um eterno insatisfeito, quero sempre ir mais longe, que é o meu objetivo. Exatamente. Damos por terminada esta parte da política e agora queria fazer um jogo consigo. Muito bem. O que é que consiste? Eu faço uma pergunta, tem sempre duas opções. O presidente escolhe uma e justifica. Muito bem. Parece fácil? Certo. Procurar? Preferia mudar o passado ou saber o futuro? Para ser franco, eu acho que não preferia nenhuma das duas, porque mudar o passado é uma coisa que me fazia introduzir muito, quer dizer, e saber o futuro não quero saber de facto. Por isso, fazer alguma coisa eu mudaria uma outra coisa do meu passado, que visto a posteriori não correu suficientemente bem, nomeadamente para um indivíduo como eu, é do sexo masculino e do signo carneiro, e que às vezes toma atitudes impulsivas e emocionais e depois é defraudado ou pelas pessoas ou pelo empenho que tinha num determinado projeto que se calhar foi excessivo. Por isso acho que mudava uma outra coisa do passado, futuro, não quero saber. Quero projetá-lo no dia a dia, mas não quero conhecê-lo. Não sabia que gostava de signos. Gosto, gosto, gosto. Um carneiro tem que gostar de signos para se perceber a si próprio, e se não, como é que se vai perceber? Muito bem. Esta é engraçada. Optava por jantar com o Primeiro-Ministro ou almoçar com o Presidente da República? Optava por jantar com o Primeiro-Ministro, porque tenho essa experiência e sei que ele janta num contexto que normalmente é de jantar de longa duração. Portanto, seria jantar de trabalho. Um almoço com o Presidente da República. E ia ser um desastre, porque ele, como só come iogurtes, eu ia sair de lá cheio de fome. Portanto, objetivamente, preferiria jantar com o Primeiro-Ministro. Certo. Escolheria poder realizar três desejos ou ter apenas o superpoder? Se o superpoder pudesse ser projetado lá fora, eu preferia ter o superpoder para mudar a vida das pessoas. Os desejos e pensar nos desejos e no modelo tradicional de cumprir três desejos a partir do surgimento de uma figura mítica é nomeadamente muito pessoalista. Quer dizer, é cumprir objetivos pessoais. Eu vivo com pouco e estou bem com pouco. Se pudesse ter um superpoder para melhorar a vida das pessoas, era o que eu preferiria. Como é que seria esse superpoder? Olha, seria, por exemplo, um superpoder de garantir uma atividade económica que viabilizasse que a distribuição da riqueza não fosse tão forte como é e onde cada um tivesse a sua parte. Ora pelo trabalho, ora pelo trabalho e pela proteção social. Portanto, seria interferir, digamos, num modelo de redistribuição e transformar a sociedade numa sociedade mais coesa. E eu acho que para isso não era preciso um superpoder, era preciso uma supercoragem de ter políticos que estejam mais interessados em criar sociedades coesas mais do que em criar sociedades onde a riqueza existe, mas está muito concentrada. Eu não queria uma sociedade de pessoas ricas, mas queria uma sociedade de coesão social. Esta é a gira também. Preferia ficar duas vezes mais inteligente ou ficar duas vezes mais bonito? Preferia ficar duas vezes mais inteligente, porque bonito já, mesmo duas vezes não ia dar a grande coisa, mesmo dez vezes não daria a grande coisa e inteligente iria ajudar-me no meu dia a dia. Muito bem. A última. Escolheria ler a mente das pessoas ou seriteiro? É mais difícil. É mais difícil, porque eu já acredito que nós podemos ter algum tipo de eternidade, se não física, no modelo que nos conhecemos hoje, mas uma eternidade espiritual. Mas não seja. Preferiria deixar para a posteridade algum exemplo. Mais do que uma obra, um exemplo. Nós não somos o que dizemos, nós somos sobretudo o que fazemos. E, portanto, preferiria, com certeza, deixar esse lado mais ético do que... e que, de alguma forma, fosse o contributo para irmos prosseguindo sempre, cada vez melhor. Pensando sempre que, tal como acontece nas nossas gerações, os pais querem o melhor para os filhos e depois os filhos também vão ser pais e querem o melhor para os seus filhos. e pensarmos isto também na vida política, na vida académica, empresarial, o que for. É o que eu desejo, é o que eu desejaria. Sr. Presidente, muito obrigada por esta conversa. Foi um gosto. Muito obrigado a ele. O trabalho é muito sério. Igualmente. Muito obrigado. Esta foi a grande entrevista ao professor Eduardo Vítor Rodrigues. Já sabe, o nosso compromisso é com a atualidade de Gaia. Obrigada por estar desse lado e até à próxima.